Eu tô sabendo que você não come mais cabeça de peixe. É, ela revelou, revelou pro pessoal que ela não tá comendo mais cabeça de peixe. Mas eu acho que você tinha que cozinhar cabeça de peixe pra Aline comer. Putz, pronto. Eu nunca comi cabeça de peixe. Eu acho. Prometo, você vai gostar. Vamos cozinhar aqui na cozinha da Dark House, então. Vamos combinar. Quem quer ver esse vídeo aí? Comenta. Quem quer esse vídeo? Aline comendo a cabeça de peixe da Açônia. Por que Aline não donarei também? Não, pode ser. Então vai ser um rodízio de cabeça de peixe. Mas tem que comer o olho também? É tudo, é tudo. Não, sem comer tudo. Não, tá bom. Não, tá bom. Não sobra nada. Tá bom. Come tudo. Estamos aqui na Dark House, aqui no nosso templo, na nossa casinha. Só que o vídeo de hoje não vai ser treino, vai ser diferente. Eu vou pegar a Alcione de surpresa pra começar a contar a história dela rumo à vaga do Olimpia. Então ela tá terminando de treinar, vou pegar ela de surpresa pra mostrar como é que tá o físico, pra mostrar como é que tá a preparação. Então você que curte o trabalho da Alcione, eu vejo os comentários de vocês nos nossos vídeos, que vocês gostam, né? A Alcione é uma atleta incrível. Já deixa o seu like, já se inscreve no canal e fica aí no vídeo pra gente ver como é que tá. Faltam oito semanas pra competição, né? Pra ela buscar a vaga do Olimpia. E a gente vai saber tudo agora, os detalhes. E você pode acompanhar aqui no canal que vamos ter vídeos da preparação da Alcione. Bora lá, ela tá treinando costas. Tá precisando mesmo, tá fraca de costas, tadinha. E aí, Alcione? Oi? Tá treinando costas, tá acabando o treino? Quase. Quase? Tá, como é que é que você falou agora? Ela tá tipo sanção. Ela tá o quê? Sanção. É, tá muito forte, muito forte. Esse cabelo tem muita força aí, tô achando. Foi cabelo, né? Foi cabelo. A culpa é do cabelo. Assista o último vídeo que a gente fez com a influencer, que foi o primeiro dia que ela tava com esse cabelo novo aí, e ela tava forte demais e tava, ó... Né? É porque você me incentiva muito. Ah, sim, 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 sim. A galera gosta da gente juntas, viu, gente? Quem gosta dá um like. Quem gosta dá um like. Uau, você tava falando pro pessoal que a gente precisa começar a contar a sua história, né? Começar a mostrar a sua preparação, quantas semanas faltam pra competir. Faltam oito, né, que você me disse. Qual fase que você tá, mostrar o seu físico. Então eu acho que tá na hora a gente começar a contar isso pra galera. Bora? Topa? Agora? Agora, sim, do nada? Você tá acabando... É o último exercício? Assim, do nada? Do nada, tá ótimo, né, gente? Olha. A Sion está praticamente preparada. Não, preparada. Faltam oito semanas. Olha, tá fazendo o estilo... Estou descalço. Olha isso. Estou descalço. Oito semanas só na pele. Eu gravei o último vídeo do Moraes com o Sizing. O Sizing fez a... Fazendo um hack de chinelão. Aquele chinelão esgarçado. Porque lá no Sizing é a casa de vocês, né? E aqui também é a nossa casa. Então a gente se sente em casa, né? Porque é o nosso lugar, é fechado. Nossa, quando eu entro aqui eu tô no paraíso. A gente se sente à vontade, né? Agora com aquela sauna lá na preparação, é maravilhoso. É daqui pra lá, é daqui pra lá. Ó, vamos aproveitar. O Donari tá aí, o Woodboy tá aí. Vamos chamar a galera pra te avaliar? Eu tô colocando em rascada você, né? Vocês acham que é assim? É só ela que me coloca em rascada? Não, mas você tá sempre pronta, amiga. Tô nada. Galera, quer ver como é que tá esse físico aí. Contar um pouquinho da história. Porque na última preparação, na vaga do Olimpia, você ganhou dois shows. Duas vagas. Duas vagas. Como será que vai ser esse ano? A novidade é que eu não estou mais comendo cabeça de peixe. Olha só, não tá mais. Não, não. Você acredita que até esqueço às vezes? Aí quando alguém me lembra que eu falo, putz, é verdade. Mas assim, já acostumei com frango, agora eu como frango na minha preparação. E também a disponibilidade de academias pra eu treinar. Não, e agora também essa estrutura da Dark House, né? Com certeza vai impactar, né, Alce, na preparação. Não tem como. Quando eu venho pra aqui, eu me sinto realmente atleta. Sabe? Eu sinto falar, caraca, eu vim aqui pra fazer o meu melhor, né? E pra aproveitar tudo. Porque eu posso fazer minha comida, eu treino, eu posso fazer uma massagem. Sim, tem tudo. Eu faço cardio, eu faço sauna. Então, tipo, eu tô no céu, né? Tanto que quando eu venho pra cá toda semana, eu gosto de vir na quinta e ficar até segunda-feira. Só final de semana pra aproveitar o máximo. Porque realmente você se sente atleta de verdade, né? Sim, sim. E o nosso cotidiano fora daqui, a gente precisa fazer muitas outras coisas, né? Que às vezes é coisas da vida mesmo, do dia-a-dia, né? Que mudam um pouco, não o foco, mas o planejamento, né? Que é normal. Sim. Mas muita coisa mudou na minha vida depois que eu entrei na empresa. Inclusive, eu tava até falando um outro dia sobre isso. Mas, assim, muita coisa mesmo. Ai, que bom, né? Isso é muito positivo. Depois eu te conto nos bastidores. Sim, sim, sim. Isso é muito bom. E a gente vai contando também pra galera no decorrer dos vídeos, né? Da preparação. Que conforme as coisas vão acontecendo, você consegue linkar, né? Nossa, nessa altura do campeonato, no ano passado, eu tava assim, assim, assim. Olha como tá diferente, né? Você tá conseguindo fazer essa ligação conforme vai acontecendo. Nessa altura do campeonato, ano passado, eu ainda não... Não, eu já tava na empresa. As coisas estavam começando a engatinhar, né? Mas no ano retrasado que eu não tava, foi assim, foi... Foi na coragem, na força, né? E na raça. Na raça e Deus guiando ali pras coisas. Não que agora não será na raça, mas será na raça com toda uma estrutura, né? Com toda uma estrutura. E é muito diferente, é muito diferente. Vou chamar o Donair, então, e o Gude pra avaliar o seu físico, hein? É leve. Bom, o Donair tá aqui na cozinha. Vamos ver se ele tá fazendo uma bonita. Tá bom, louco. E aí, que resenha que é essa daqui? A resenha que você tava passando mal quando tava... Já tá sabendo, né? Eu acordei o Big Brother. Aqui, velho. Tô trabalhando muito. Chegou aqui já. Mas foi uma passagem de maior rápido. Foi leve, foi leve, foi. Não, eu consegui fazer ele voltar. Davi uma pra mim. Curso de primeiro socorro. É, primeiro socorro, 100 dias. A próxima, a instrução é continuar filmando. Sim, sim. Ele falou, segura a minha câmera, eu devia ter virado pra ele. Se fosse ao contrário, ele continuaria filmando. Ah, não, não. Continuaria. Não, não ia passar mal naquele livro. Não? E aí, a gente convocou o Sione lá pra avaliar o físico dela e começar essa história aí no canal. Bora. Bora? Dá uma olhadinha? Vamos dar uma olhada? Bora. Vou chamar o Rudy também. Ô, Rudy, chega aí. O Rudy tava treinando. Quer sentar no colinho? Não, vai vir. Não, não é sendo guiado. A Ocione tá há oito semanas de competir. Foi no Portugal Pro que você conseguiu o vago ano passado? Foi um ponto. Aí, logo em seguida, eu fui no Europa uma semana depois que eu ganhei. E depois, uma semana, o Romênia que eu ganhei. Ah, então no passado você fez três competições seguidas, né? Sim. Foi isso, né? Foi Portugal. Foi. E Romênia. E Romênia? Tá. E daí ela tá indo no Portugal esse ano. E ano passado ela perdeu, se eu não me engano, no Portugal pra uma Italiana, né? Foi. Uma Italiana que ficou... Ela tava meio seca, né? É, ela foi a top 5 da Olimpíada. O nível tava altíssimo, foi bom porque ela já colocou do lado e viu. E tá oito semanas pra competir e pode ser que a vaga venha lá. Então, o que é que você... No mesmo campeonato, né? Você vai tá em Portugal nessa 13ª data. Estarei lá nessa data. Então, isso é bom que você vai dar pra você acompanhar por perto e mandar o feedback pra gente. A Sabine vai competir lá? Em princípio, vamos ver, né? Já soltou, já tô soltando pra gerar uma pressão, então. Então, eu queria a sua opinião em como é que tá e depois a gente vai mostrando a atualização dela em algumas semanas. Boa. Tá? Pode fazer todas as... Pra eles? Pra eles? O que é isso? Largaram a responsabilidade do meu monegão, é isso! Aqui é o seguinte, conselho de Olimpia para Olimpia, a gente não pisou na Olimpia, então... Eu pisei na Olimpia, exato! Boa responsa! Eu gostei, o que eu estou vendo? Ela conseguiu adicionar a massa muscular, nós estávamos com a Olimpia no Olimpia Calcione, ela adicionou mais massa muscular, o superior dela está bem mais avançado que o inferior, mas para oito semanas ela está num ponto muito avançado, já vê-se cortes, já dá para ver que o Itália agora é refinamento, que é oito semanas que faz isso, mas realmente dá para ver que quem pisa no Olimpia a cabeça muda. Então, a Alcione, as incertezas dela viraram certezas, que ela é top 8 no mundo, ela agora sabe a responsa que ela tem, realmente eu venho acompanhando, vejo que ela está com gás de quem realmente quer entrar no top 5. Quando você viu ela no palco no Olimpia, o que você acha que faltou para ela ter ganho algumas colocações à frente? Eu vi que havia algumas poses que podiam ser ajustadas e realmente adicionar a massa muscular necessária e vi que um condicionamento mais crispa, que é aquele condicionamento que a gente chama de granito. E ela está vindo buscar isso porque oito semanas do ano passado eu vim acompanhar a Alcione, ela está bem na frente agora. Sim. Bem na frente das oito semanas do ano passado. Então, e ela competiu, se foi italiana ou francesa, é uma careca, né? Que você perdeu no Portugal no ano passado. No Portugal... É, é, é. Então, ela foi realmente competir com uma atleta muito experiente, já fez o Olimpia várias vezes. Então, isso também fez com que o Alcione elevasse o nível dela, tanto que ela ganhou a Europa e ganhou a Romênia. Dois sonhos muito competitivos que ela ganhou de boas atletas. E agora, realmente, a gente fala, o primeiro é o teste, agora ela tem a responsa de, realmente, bater de frente. Você tem que se ver do lado para ver o que falta, né? Não tem muito como a distância você fala, só está achando. Ali do lado é outra coisa, né? Às vezes você vai e surpreende, vê que falta pouco. Às vezes você olha e fala, não, falta muito. Isso acontece com muitos dos nossos atletas. A Alcione é uma atleta que, primeiro, eu vejo ela ficar pronta no superior e depois vem para o inferior. Então, isso já é uma característica dela, a perna segura mais água. Na frente, atrás segura mais água que na frente também, mas a frente também segura. Então, primeiro fica pronto em cima. Por isso que a gente vê bastante detalhes nas costas, nos ombros, nos braços e depois vem a perna. Mas, na mesma opinião que a sua, eu percebo também que ainda ali no Olimpio faltava um pouquinho de massa. Porque as primeiras colocadas são bem grandes e elas têm um nível de maturidade muscular e pele absurdo. Então, esse ano, desse ponto que ela está, depois ela se preparar para o Olimpia, são duas preparações, né? Então, vai conseguir trazer mais detalhes ainda, né? É uma categoria que é difícil, porque tem poucas competições aqui. Então, não tem muito como você testar. Então, você vai lá para fora, daí você vai cair do lado de algum atleta no Olimpio. Fantástico, né, Aline? Com certeza. E uma das coisas que a gente estava falando no começo do vídeo, a diferença das preparações. Que nessa preparação, além de toda essa motivação dela já ter pisado no palco do Olimpio, é o fato de ter a estrutura da Dark House para ela se preparar também. Ela está em um ambiente mais favorável. Ela falou, eu me sinto atleta, eu me sinto em casa estando aqui. Então, isso vai impactar também durante a preparação dela daqui em diante, né? É, daqui você consegue também mostrar mais detalhes da preparação dela, entendeu? Traz em tempos, em tempos, como está sendo. As vezes as refeições, as vezes o pessoal acompanha muito a categoria biquíni, wellness, que são categorias mais populares, né? Esquecem as outras categorias. Então, é importante mostrar esse tipo de bastidor. Quantas refeições... Aproximar o pessoal, né? Exatamente. Porque, ainda mais, o público masculino ainda lida um pouco melhor com a categoria, que é uma categoria mais forte. Às vezes, as mulheres, por não ter conhecimento, não estar tão próximo, não entende, não sabe. Então, a intenção também é trazer a preparação da Alce para o pessoal conseguir acompanhar, ver a diferença, qual é a diferença da preparação dela para uma categoria wellness, né? Quais são... A diferença do treino, a diferença da dieta, que é uma categoria totalmente diferente. Então, a intenção mesmo é a gente poder estar mostrando, trazendo para o pessoal. O pessoal que gosta da Alcione, né? Curtir o vídeo, compartilhar. Todo mundo gosta da Alcione. Não tem como. Todo mundo gosta. Comenta. Ai, eu adoro a Alce. O pessoal gosta. Então, curte, comenta, compartilha, para a gente poder trazer mais conteúdos assim e acompanhar a preparação da Alce aí rumo à Olímpia. Será que vem em Portugal, Alce? Estamos animados? Esse é o objetivo. Estou muito confiante. Esse ano eu estou, assim, muito feliz. Muito feliz mesmo. Algo que eu nem comentei ainda. Acho que eu nunca tive a oportunidade de falar para o Donaire, né? E eu quero aproveitar e falar para ele que eu agradeço muito, muito mesmo por você ter me escolhido para fazer parte do time. Eu me sinto muito lisonjeada. Além de ser a única no time, eu sinto que eu sou a cara, sabe? Do que eu estou vivendo, né? E eu estou vivendo mesmo muito diferente de antes. A minha vida mudou 100%. Mudou muito, muito, muito a minha vida. E sem contar que todas as pessoas que estão no time são pessoas que me agradam. São pessoas que eu tenho amizade, que eu tenho carinho, que eu tenho respeito. E que todos me respeitam também, né? Então, isso para mim está sendo um fator surreal da minha vida, sabe? Então, muito obrigada. Nunca tive a oportunidade de te agradecer, mas eu quero te agradecer. Você é... Obrigada mesmo, né? Você é merecedora. Obrigada. Entendeu? Então, quando a gente estava pensando, eu e o Felipe, a gente precisa de uma mulher que represente a Darkness, seu nome foi disparado, assim. E é uma certa responsabilidade você, às vezes, mudar o posicionamento de uma marca, trazer uma atleta mulher, coisa que não tinha. Então, e você assumiu muito bem esse posto. Você é no topo do Olympia, acredito que você pode cada vez mais. E a ideia é que você cresça profissionalmente, entendeu? Que aqui você consiga conquistar espaço, fazer a categoria ser mais reconhecida, você tem uma grande responsabilidade nas suas costas, porque você é a melhor colocada ali na categoria. Então, você tem que buscar sempre voos maiores. E o que a gente puder fazer para te ajudar, para você melhorar profissionalmente, pessoalmente, a gente está aqui. E mostra a história dela. Mostra para a galera ver. Eu estou sabendo que você não come mais cabeça de peixe. É, ela revelou, revelou para o pessoal que ela não está comendo mais cabeça de peixe. Mas eu acho que você tinha que cozinhar cabeça de peixe para a Aline comer. Eu nunca comi cabeça de peixe. Eu acho. Prometo, você vai gostar. Vamos cozinhar aqui na cozinha da Dark House, então. Vamos combinar. Quem quer ver esse vídeo aí? Essa galera que quer ver, comenta. Quem quer esse vídeo? A Aline comer na cabeça de peixe da Oshoy? Por que a Aline não do Nari também? Não, pode ser. Então vai ser um rodízio de cabeça de peixe. Mas tem que comer o olho também? É tudo, é tudo. Nossa, tem que comer tudo no quarto. É tudo. Não, tá bom. Não sobra nada. Tá bom. Come tudo. A Alcione já disse que ia passar a receita para a galera aí. Eu quero saber quem quer essa receita e quem quer ver esse vídeo. Comenta aí. Eles vão comentar porque eles gostam de ver os ticos pegando fogo, né? Gostam de comer. Vai ser legal. A Alcione, o poder de fechar o vídeo é seu então. O que a galera tem que fazer em casa? Curta, compartilhe, deixe seu like, deixe lá os seus comentários. A Alcione mais vezes, né? Junto com a Aline, porque os conteúdos que a gente está fazendo... A duprinha! É, a galera gosta da nossa combinação, né, Alci? Então, é muito importante, galera, vocês comentarem, curtirem os nossos vídeos, porque o público feminino precisa também conhecer a minha categoria. Precisa, exatamente. O Home As Body Builder. Então, eu deixo para vocês um grande beijo. Que Deus abençoe a todos. Até a cabeça de peixe. Até a cabeça de peixe. Tchau, tchau, tchau.